O Lema do Lê, 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 Lê Eu só peço a Rolô do Mário de Chapobô A todos os tempos e os tempos que dê sempre esta beleza Esta grandeza, esta força de mãezinha para fazer um evento desse Aqui dentro da nossa casa E aqui sempre essa realeza Esse caminho de amor e de prosperidade Até amanhã Até amanhã Tchau